Um homem morreu em frente à sua casa com perfurações de tiro. Ricardo Suzin, de 29 anos, teria chegado em casa na rua Otávio Meier, em Clevelândia, no amanhecer de hoje, porém não desceu da caminhonete que conduzia uma F-250. A família percebeu a sua chegada, mas acreditou que Ricardo estaria dormindo dentro do veículo. Porém, logo perceberam que ele não estava bem e acionaram o SAMU, que constatou o óbito. Nele, foram localizadas duas perfurações de bala. A polícia militar foi acionada e constatou que os dois pneus do lado direito da caminhonete estavam murchos e sem os ventis, o que pode indicar uma ação proposital para evitar a saída de Ricardo do local em que estava, quando foi atingido pelos disparos de arma de fogo. A polícia militar isolou o local até a chegada da polícia científica, que realizará a perícia. Próximo das 10 horas da manhã, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal, o IML de Pato Branco. Próximo das 10 horas da manhã, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal. Próximo das 10 horas da manhã, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal. Próximo das 10 horas da manhã, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal.